As quartas de finais da Libertadores vai ter um grande clássico brasileiro, São Paulo e Botafogo. Comentaristas elogiam o time de São Paulo, que o São Paulo tem condições de passar pelo todo poderoso Botafogo, que está voando. E também análise do jogo contra o Nacional do Uruguai das oitavas de finais. Confira o debate esportivo e também os créditos deste vídeo ao Seleção Esporte TV da Globo. E, perdão, em Montevideo. Agora vamos pensar no próximo partido, que é aqui de local. E mais adeus pensaremos nos outros dois partidos que, de por si, já quando se chega a quartos de final, octavos de final, são difíceis, têm certos atributos, por aí o perfil dos equipos cambia, mas atributos tem. E mais os equipos brasileiros que têm inversão. São equipos que têm posto dinheiro para armar bons plantéis e numerosos. Então, agora estamos nessas instâncias finales e, bueno, competiremos e buscaremos passar com nossas ferramentas, com nossos recursos, com nossas virtudes, por suposto. E que mandante é o São Paulo dos Ubeldias? São 16 jogos, 12 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Perdeu do Cuiabá no Campeonato Brasileiro. Marcou 22 gols nesses 16 jogos, sofreu apenas 6. São Paulo está muito forte em casa, Riqui. Não é, tem demonstrado. E esse talvez seja, como eu brinco, né? Pulo do gato do São Paulo nessas competições de mata-mata. Que no Brasileiro tem a regularidade, como aconteceu já de perder diante do Cuiabá jogando em casa, mas o São Paulo demonstra que trazer um bom resultado para casa tem sido benefício para o São Paulo. Porque decide e decide bem. Decide e tem não só um bom futebol apresentado e, acima de tudo, pressiona o adversário. O Luiz Henrique próprio falou aí, nas declarações dele, a preocupação em jogar contra o São Paulo no Morumbi. O São Paulo e o Botafogo do Brasileirão, que foi um baita jogo. Foi 2x2, um jogaço. Mas a gente está vendo os números aí na tela, né, Isaac? Mas tem sido o diferencial e não é desse ano, não. O ano passado o São Paulo já foi forte. Em momentos, assim, delicados dentro da temporada. A torcida comparecia, a torcida empurrava, o São Paulo respondia. Então, assim, talvez esse seja o pulo do gato. Toda vez que o São Paulo tiver, principalmente, decisão em Copas, trazer um bom resultado para o segundo jogo, porque tem essa força dentro de campo. O Henrique, qual é o tamanho do Caleri, hoje em dia, nesse contexto do São Paulo? Eu acho enorme. Eu acho mais de... É com ele uma coisa, sem ele outra? Mas não tenha dúvida. Eu acho que ele tem um entendimento do que é hoje o São Paulo. É essa questão que eu te falei de entender mini-jogos dentro de um jogo. Ontem o Caleri, até os 30 minutos, até o gol do Bobadilha, ele estava inativo. Por quê? Ele ficou preso a uma marcação muito forte, ele faz uma movimentação que dificilmente ele faz. Onde ele sai, é que não está passando, mas na hora que passar o lance do gol do Bobadilha, ele sai numa movimentação quase como um ponta para fazer uma tabela. Essas são os gols de cabeça dele. Entendeu? Esse dado aí a gente pediu para o Espão estatístico, né? Quantos gols de cabeça o Caleri fez? No total ele fez 75, 31 de cabeça, o que dá 41%. Pouco entendimento do que poderia fazer para furar essa retranca, que se você colocar em termos táticos, o Nacional jogou com uma linha de 4, 1, 4, 1. Foi essa linha. E ainda sofreu algumas boas chegadas do Nacional, principalmente nas costas do Elio. Então, assim, é mais pelo compilado. Aí a gente está vendo o golaço do Bobadilha, que foi quando o São Paulo começou a entender que precisava se movimentar. E se movimentar é você sair um pouquinho da inércia e entender que não é porque eu sou volante do lado direito que eu não posso vir para o lado esquerdo fazer uma jogada. Não é porque eu estou aberto do lado, como o Lucas começou o jogo, como um ponto aberto, que eu não posso ir por dentro. Não é porque o Rato gosta de jogar aberto pelo lado direito que eu não posso vir por dentro. Não é porque o Luiz Gustavo começou jogando pelo lado esquerdo que ele não pode começar uma jogada. Isso que eu estou dizendo. Faltou um pouquinho, o São Paulo tem isso. O São Paulo tem jogadores inteligentes para fazer isso com mais naturalidade. E talvez essa percepção tenha demorado. E aí depois, segundo gol, então, mais bonito ainda que o gol do Bobadilha. Porque o que o Rato faz é algo absurdo, né? Essa qualidade que o Rato tem de saber colocar a bola no lugar certo é absurdo. Então, por isso que eu achei que o São Paulo sofreu um pouco mais do que deveria. No segundo tempo, essa bola da trave poderia ter complicado o jogo. É claro que é um chute de fora da área. É uma jogada que também não é tão culpa do time do São Paulo. Mas faltou entender. Faltou o São Paulo ser mais ousado e entender que o Nacional é frágil. Na minha opinião, o time do Nacional é muito fraco. Dos oitos, de todos os times que passaram para as oitavas de final, para mim era o mais fraquinho. Acho que o Nacional foi covarde. Mas é fraco, Lino. Mas no segundo tempo, quando tenta jogar, tira jogadores de um pouco mais de velocidade, mais capacidade técnica do banco, ele de alguma forma, é claro que já estava estabelecido um placar com uma diferença razoável de dois gols. Mas quando o Nacional se joga um pouco acima e tenta enfrentar o São Paulo, ele faz outro jogo. E aí que eu acho, só cortando, e aí que é a minha preocupação com o São Paulo. Aí entra a minha preocupação também. Porque se você colocar, tá bom, aí entrou o Nico Lopes, que é bom jogador, entrou o Erasco, é isso? Erasco. Erasco, que também é um jogador que tem qualidade. Mas não dá para o São Paulo sofrer que nem sofreu ali. Dar possibilidades para esse time mesmo ter novas. Por isso que eu acho que o bom do São Paulo, eu estou um pouco com o Rizek, foi o começo do jogo. A gente está criticando mais esse começo moroso do São Paulo, mas foi um começo de controle, de quase 75% de posse de bola o tempo inteiro, sem permitir quase nada ao adversário, encontrando soluções com inteligência. A gente está muito acostumado a ver time brasileiro partir desesperado para cima e cruza a bola, e bota a área na área de qualquer maneira, e tenta sufocar. Mas é um sufoco meio infantil, é uma coisa meio voltada apenas para tentar criar alguma coisa na afobação. O São Paulo não foi afobado. O São Paulo foi paciente, trocou bola, foi buscando espaço. Estava na cara que aqueles volantes tinham que desgarrar, que o Bobadilha tinha que ter infiltração. O Lucas estava muito ressentido, não sei se é uma questão emocional, técnica ou o que é, mas ele estava aprisionado a uma área que claramente, ele deixava claro, tinha espaço nas costas dele, de que não é onde ele gosta de jogar. O Luciano estava ocupando aquela faixa que ele gosta. E ele estava, não é uma questão de caráter, ele não fez isso para prejudicar ninguém. Ele não se adapta àquilo ali. Ele não rende encostado na linha lateral, jogando quase como um ponta. Ele é um meio, ele precisa estar por dentro participando. E dava para notar que era orientação ele estar aberto pelo lado esquerdo. Então, o São Paulo foi se acostumando ao jogo. Eu achei o São Paulo muito competente. Eu acho que tem para... A minha visão nem contrasta com a sua, porque ela não é amarga. Eu acho que esse time do São Paulo muito competitivo, que pode vencer e pode eliminar o Botafogo. É um time que ganha muitos jogos, toma poucos gols, bem treinado pelo Zubeldia. Mas tem três pontos que me chamam um pouco de atenção. Contra o Nacional, nos dois jogos, o São Paulo sofreu 28 finalizações. Se o São Paulo sofrer esse número de finalizações de um time melhor, ele vai ser eliminado. Não tem erro. Pode ser o Botafogo, o Palmeiras, o Flamengo, o River Plate, o Fluminense. Você não pode oferecer 28 finalizações a um time tão frágil como o Nacional. Então, o controle que o São Paulo teve nos dois jogos, para mim, ele foi relativo. Perdeu muitas bolas no seu campo, jogando em Montevideo. O controle foi aparente, porque o Nacional não sabia o que fazer e não fazia bem quando recuperava a bola. Um time melhor, se recupera tantas bolas no campo de ataque, o Botafogo se recupera tantas bolas no campo de ataque, vai machucar. Esse é um ponto. Segundo ponto, eles meio que já abordaram. Eu não vejo uma formação com o Lucas e o Luciano tendo muito sucesso nos grandes jogos contra os grandes adversários. O Dorival, no passado, tirou o Luciano do time. Tirou o Luciano. O Luciano foi para o banco. É isso. Para o Lucas poder jogar na dele no ano passado. Isso, você tinha Rato de um lado e Nestor do outro. Aliás, o Wellington Rato tem que jogar. Lamento que ele tenha entrado no time pela lesão do Ferreirinha, mas o time com o Wellington Rato é melhor. E vai chegar mais fácil nos gols. Porque ele tem o atalho para os gols. Ele é um dos jogadores mais subestimados do futebol brasileiro. É impressionante. Porque ano passado ele já foi um dos principais jogadores do título da Copa do Brasil. Mas, óbvio, não tem o mesmo cartaz do Caleri, não tem o mesmo cartaz do Lucas, mas extremamente útil. Você pegar os últimos jogos do São Paulo, um a zero no Flamengo, assistência dele. Um a zero no Atlético do Enense, assistência dele. E ontem, assistência dele de novo. E no ano passado também, nos principais jogos, sempre tinha participação importante do Rato. Quem tem o centroavante como o Caleri, precisa ter um cara como ele. E o terceiro é isso. O Nestor não está tão bem, desde que voltou de lesão pela esquerda. Não teve sequência também, mas concordo contigo. Não está tão bem, mas o Ferreira é o que joga por ali. E uma peça nova, que ontem, por exemplo, eu achei que ele jogou o fino, o Luiz Gustavo. Ele está jogando o fino. Ele está muito bem. Ontem ele jogou o fino, cara. Tem dois jogadores do São Paulo, que são pouco falados, que jogam bem quase todo o jogo. Luiz Gustavo e Alan Franco. E eles dão um suporte fundamental para um time que perdeu a aproximação pela característica dos jogadores de meio e ataque. O início e a construção que eles fazem, a segurança deles ao desarmar e iniciar jogadas, é fundamental. E acho, só para concluir, que o São Paulo precisa ter jogadores mais adequados ao seu momento de jogo para poder executar a proposta. São Paulo é um time de posse? Se é um time de posse, precisa ter um pouquinho mais de aproximação. E aí talvez não vejo como o Lucas e o Luciano vão te garantir isso em todos os jogos. Resolveu que vai contra-atacar, como contra-atacou no segundo tempo? Atraiu o Nacional para apostar no contra-ataque? Se você vai contra-atacar, o Lucas tem que receber o passe. Ele não pode dar o passe. A gente viu o Lucas dando o passe para o Rato. Aí você tem que preencher o meio campo e adiantar um pouco o Lucas. Porque se ele recebe aquele passe, ele vai dando o gol. Então, acho que passa por uma série de ajustes de um time que melhorou muito. Se a gente pegar o aproveitamento do Zubeldia, aproveitamento de líder do Campeonato Brasileiro, somando todas as competições. Então, acho que é um time que vai dar muito trabalho para o Botafogo e tem toda a chance de passar. Esse duelo vai ser histórico. Botafogo e São Paulo. São Paulo e Botafogo pelas quartas de final da Libertadores. Esses jogos é daqui a um mês. Então, dá tempo dos times se prepararem, descansarem e fazer seus planejamentos. Deixe o seu comentário, seu gostei, se inscreva. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.